Essa daqui é a Luísa, minha filha mais nova. Casei com um tripé de óleo, tá maluco? Enfim, esse é o Rubble, é um mudog inglês, mano. Deixa eu puxar o notebook aqui. Ó. Mas aqui, ele bate até, mano, 400 e pouco, tá ligado? O que vocês acham dessa linda M9T Arrubra e dessa... Não tão linda assim, mas ainda assim é uma faca. Hushman Scorchers. Então, para você participar do sorteio de uma delas, basta utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net. Com o cupom DOG, além de poder participar dos sorteios do canal, você ganha 35% de bônus, depositando por cartão de crédito, boleto ou até depositando skins. Usuários do cupom DOG participam dos sorteios semanais aqui do canal, além de um sorteio premium de uma skin fenomenal que eu faço todo mês. Formulário do sorteio na descrição, utilize o cupom DOG e siga a calda do chute. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Seguinte, guys. Chegou um negócio aqui em casa que eu quero mostrar para vocês. É uma parada que eu estou esperando há mais de um mês. Há mais de um mês que eu estou esperando isso que acabou de chegar. Vou dar um spoiler aqui para vocês, ó. Duas caixinhas. No caso, o que é isso, rapaziada? É um notebook, mas não é um notebook comum. É um notebook que me custou mais de 10 mil reais. E eu não estou fazendo isso para me achar nem nada do tipo. É só para vocês terem ideia do quanto esse notebook é diferenciado e é top. Eu vou fazer um unboxing aqui para vocês. É, vou... Uma aprecição. Eu vou fazer um unboxing para vocês, um review, tá ligado? Vou falar sobre todas as especificações. E, inclusive, eu já vou baixar um CSzinho, um falgazinho, talvez. Já deixo claro que não é um vídeo patrocinado. Não estou recebendo um real para fazer isso daqui. Terei que mostrar a marca, talvez. Talvez a marca vaze aí. Também não será nenhum problema, mas não é patrocinado. Eu darei a minha opinião sincera aqui nesse vídeo, fechou? Vamos lá. Então, ó, guys. O notebook está aqui. A marca vocês já estão vendo. Vamos lá. Tem um notebook, que é essa caixa maior. Embaixo é uma mochilinha que eu comprei, né? Eu peguei esse notebook. Principalmente para quando eu for viajar, né? Quando eu for viajar, nem sempre. Na verdade, nunca eu levo meu PC. Eu não tenho nem como. O notebook tem como. É um notebook gamer. Então, ele vai me atender, mano, de todas as formas. Mas qualquer tipo de que eu queria gravar nesse notebook, eu irei conseguir gravar. E também, né? Para quem casa, a minha namorada usar. Porque, tipo, eu fico no PC o dia inteiro. Ela não consegue usar quando quer. Porque eu sempre estou lá no PC. Então, esse daqui também será, tipo, o PC dela. Digam aí o que vocês estão achando desses vlogs, né? Desse tipo de vídeo fora do escritório. Eu posso trazer, mano, muita coisa aí para vocês sobre a minha vida. Sobre as coisas que eu compro, que eu consigo, que eu faço. Aqui no canal tem apenas dois vlogs. Um dando um carro para a minha mãe. E o outro lá na casa do Felipeira. Ambos têm um feedback fenomenal. Então, eu espero contar aí novamente com um like e tudo mais, tá ligado? Vou apresentar aqui rapidão, antes de abrir a caixa, para mostrar para vocês duas pessoinhas. Essa daqui é a Luísa. Minha filha mais nova. Tem sete meses apenas. Né, Dudu? É. A mais velha tem três anos. Ela não está aqui em casa agora, rapaziada. Está com o meu irmão. Temos aqui, Laura Ferreira, minha namorada. E não posso esquecer do Rubble, né? Rubble? Aqui, ó. Então, eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Enfim, esse é o Rubble. É um bulldog inglês, mano. Cachorrinho dá trabalho, hein? Mas eu gosto muito dele. E, ó, tenho certeza absoluta que alguém aí vai comentar, Cachorro, faz um vídeo mostrando sua casa, né? E, mano, eu posso fazer, só que, tipo assim, essa casa não é minha. Eu moro de aluguel. Pretendo mudar para uma casa própria, se Deus quiser permitir. E eu me mudei faz pouco tempo. Não tão pouco tempo, né? Foi em fevereiro. Mas, por conta da pandemia, né? E tudo, eu não consegui deixá-la da maneira que eu queria. Mas, faremos. Tudo bem aí? Vamos ver o notebook que eu já estou enrolando. Vagabundo! Então, vamos lá, guys. Notebookzinho, tá ligado? É da Dell, velho. Foda-se. Eu sei que tinha outras marcas, tá ligado? Mas, eu não manjo de notebook, não manjo nem de PC, vou mandar de notebook. Se a minha namorada pegar esse daqui definitivamente para ela, talvez eu futuramente compre mais um para mim, aí eu posso experimentar outra marca. Eu sei. Ó, uma prova aqui. Esse vídeo não é patrocinado. Eu sei que tem a Avel. Qual mais? Lenovo. Acer. Eu sei, mano. Esse vídeo não é patrocinado, não. Eu sei, Miguel. Eu sei de todas as marcas. Eu escolhi porque eu quis escolher. Não tinha como não escolher. Tomar bastante cuidado aqui. Eu não quero fazer merda. Nossa, ele vem todo bem protegido, mano. Olha isso daqui, guys. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas... É um plástico cheio, mas é bem firme, tá ligado? Não é aqueles que se você apertar um pouquinho stories daqui, mano, é firme mesmo. Os cabos. Ninguém liga para isso, né? Mas, unboxing, unboxing. Aqui é o... Aqui é a fonte, no caso. Aqui é o apoio. Case com alguém que faça isso por você. Aqui é o tripé. Casei com o tripé, viado. Tá maluco? Aqui é o fuchal. Notebook aqui. Ó. Caraca, velho. Ele vem bem protegido mesmo. Se ele fosse maior. Também achei. Ele não é tão grande, mas... De buenas. Então, aqui tá o notebook. Deixa eu ver se em algum lugar eu encontrarei aqui as especificações. Ele tem um i7 de nona geração. Uma RTX 2060. É uma placa de vídeo melhor que a do meu PC. 16 de RAM. SSD de 512 GB. Um monte de coisa aqui que, normalmente, todos os notebooks têm. Eu não tenho certeza, cara. Mas eu acho que o monitor dele é 144 Hz. Pelo menos... Era isso que tava escrito no site. Se você comprou o certo. Mas acho que tem. Vamos lá. Deixa eu abrir. É, o bichão é bravo mesmo. Aqui, ó, rapaziada. Notebookzinho. Ele não é tão grandão quanto eu esperava que fosse. O que, por um lado, é bom, né? Afinal, o notebook, mano, você usa pra viajar, isso e aquilo. Então tá suave. Aqui, ó. É a RTX i7. Vamos ligar ele agora, né? Só queria descobrir se ele realmente tem um monitor 144. Pra saber se eu não falei baboseira. Calma aí. É isso mesmo, ó. Tudo isso em uma tela com 300 nits. Não sei o que é isso. E até 144 Hz. Zica, papi. Vamos ligar o notebook. Aqui que liga, né, provavelmente. Provavelmente. Vamos ficar segurando. Eu acho que é, né, cara? Vamos ver, vamos ver. Olha, eu nunca tive notebook, mano. É a primeira vez que eu tô tendo contato com o tipo, meu, tá ligado? Que eu vou usar no cotidiano. Então falando pra ligar a bateria. Eu sou a Cortana e estou aqui para ajudar. Chocou, ela falando. Oi, Cortana. Vou entrar daqui e o toque de Wi-Fi ali. Seu PC estará pronto pra você fazer o que quiser. Beleza. Você também usa outra configuração de teclado? Uso? Não. Vou pular. Ah, não tenho mais touch. Ah, é preciso ver como que eu não tô acostumado com notebook. Guys, eu vou configurar aqui tudo rapidinho. Depois eu volto com vocês. Enquanto isso, ó. Digite seu endereço de e-mail ou número de telefone. Cala a boca. Tudo? Você se encontra novamente quando você tiver terminado. Então, tá aqui, guys. É, mano, deixa eu fechar tudo aqui antes rapidão. Eu preciso ver uma parada no monitor. 144 Hz. Puta merda. É, isso é muito bom, mano. É, 144 mesmo, ó. Eu consigo perceber só girando aqui o mouse. Vamos fazer o seguinte, amor? Diga. Vamos esperar o mouse carregar um pouco. Uhum. Vamos baixar Steam. E antes de tudo, baixar o CS pra gente fazer um teste. Fechou? Fechou. Pronto, guys. CS instaladinho. Vamos dar o play. Sim, eu permito. Ah, tem que instalar esses bagulhos ainda. É rapidinho. Nossa, tá dando a visão de nova caixa ainda. Meu Deus. 4x3. Resolução entregada aqui, tá ligado? Eu deixo tudo no mínimo. Guys, eu vou deixar em black bars mesmo, por enquanto, né? Que são essas bordas pretas. Boilhados pro players jogam assim. Por quê? Antigamente era isso. Então, eles se acostumaram. Eu não gosto tanto, mas eu tenho que configurar na placa de vídeo essa parada. Depois eu mudo lá. Por enquanto, vamos dessa maneira que eu não quero perder tempo. Já coloquei o mousezinho aqui. Vou colocar... Nossa, já dá pra ver que ele tá rodando bem, cara. Eu vou colocar a config de um Pro. Hoje sim. Eu tenho uma opção aqui também, que é o famoso FPS Boost. Eu não sei pra que serve, mas... Deixa eu ver o Net Graphics aqui. Antes, rapidão. Ativar o console do desenvolvedor, óbvio. FPS Max. Opa, zero. Eu vou entrar naquele mapa que faz um teste, né? Que faz um teste de FPS. Mas aqui, ele bate até, mano, 400 e pouco, tá ligado? Ó, acho que tá dando pra pegar. O FPS tá bom, cara. Tá muito bom, mano. Pro notebook, rodar dessa maneira, tá louco. Enfim, deixa eu fazer o teste de FPS lá. Concluindo aqui o teste, rapaziada. Vamos ver qual é a média aí de FPS. Ali, ó. Uma média de 199, mano. Tá muito bom, cara. Pro notebook, tá muito bom. E olha que eu nem configurei o CS aqui direito. Talvez nem o próprio notebook. Enfim, vamos baixar agora aquilo que realmente presta, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Um vídeo, mano, até um pouco curto. Só pra mostrar pra vocês aí o notebook, como ele funciona e tudo mais. Talvez você que seja procurando ou então interessado em ter um notebook. Esse vídeo aí talvez te ajude de alguma maneira. Tem algumas coisas que eu ainda não descobri muito bem. Tipo, ativar a luz do teclado, que eu acho que tem ou não. É, acho que tem. Talvez alguma configuração ou outra que eu não tenha feito da maneira correta. Enfim, eu vou notificando vocês lá no meu Instagram. Pelos stories. Arroba cachorro 1337. Dá um follow lá. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem o like, um comentário aí pedindo, sei lá. Algo que vocês queiram que eu traga aqui no canal. É nóis, rapaziada. Muito obrigado por que a gente viu o vídeo até o final. Eu, Rio e Alô, ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal que eu acho 1337. E agora eu vou de sessão de Fall Guys. Foi mal, guys. Valeu, falou, fui! E agora eu vou de sessão de Fall Guys. E agora eu vou de sessão de Fall Guys. Transcrição e Legendas Pedro Negri